Quando o papai ama muito a mamãe, papai fica nu. Mamãe fica nua também. E aí, papai chega na mamãe e introduz aquele negócio que faz xixi dentro dela. E fica entrando e saindo várias vezes até sair o xixi branco. Nesse caso, Juberildo, foi até o... Ela que, entendeu? Não precisou eu ir até ela. Ela que ofereceu a encapsular, entendeu, o nosso artefato. Então, você entendeu, Elize, como é que foi esse tipo de cura feita? Bruxinho, bruxo...